Silva Representações, boa tarde. Boa tarde, eu falo em nome do SIC Banco, o senhor Dodorico Fonseca, por favor. É cobrança ou venda de produto? Eu estou falando com o senhor Dodorico? Não. Nesse número eu falo com ele? É cobrança. Como o senhor sabe? É que por lei você não pode cobrar ninguém por telefone sem ter certeza de que tá falando com o devedor. E se fosse pra empurrar produto você diria, não é cobrança e nem venda de produto? O senhor Dodorico foi selecionado e tem direito a uma oportunidade única? Nesse número eu falo com o senhor Dodorico. Fala, mas eu não vou transferir não, porque aqui é o local de trabalho dele, ligar pra cobrar é constrangimento ilegal. Eu não disse que era cobrança. É o que então? Eu vou poder falar com o senhor Dodorico? Não, porque eu sou o chefe dele, ele tá devendo o banco porque o salário tá dois meses atrasado e se eu transferir o telefone, assim que ele desligar vai entrar na minha sala e dizer Tá vendo, chefe? O banco me liga todo dia, o banco me liga todo dia. A Larissa tá aí. A Larissa, nossa secretária? Ela também tá devendo? Não, mas eu ligo todo dia pra ela e ela passa o telefone pro Dodorico. Ela sai pra almoçar de meio dia a uma e meia, por isso que caiu na minha mesa. Tá, eu ligo mais tarde. Só um segundo, você já pensou em ganhar o dobro do seu salário em renda extra, vendendo nutrição de qualidade e podendo ficar rico através do marketing multinível? Na boa, senhor. André. Na boa, senhor André, erva like, não vai tirar a sua empresa da crise, não. É, eu só tô tentando me livrar do estoque. Silva Representações, bom dia. Ué, onze e meia, a Larissa já foi almoçar, senhor André? Ah, arranjou outro emprego, tô sem secretária. Me passa pro Dodorico? Sem chance. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.